Deus é contigo, Deus é contigo. E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas e Ele nos ama profundamente. Bem-vindos à bênção do dia, onde todo dia Deus tem o quê? Uma bênção para você, em nome de Jesus. Que bom, faça parte dessa comunidade, sempre estou pedindo, se inscreva, se inscreva no canal. Tem gente que fica dependendo, eu estava conversando com uma pessoa que encontrei essa semana, ela diz assim, pastor, todo dia eu mando para a minha família, todo dia eu mando para os meus amigos do trabalho, eu mando para não sei quem. Ela espalhando nos grupos de WhatsApp a nossa oração. Ela diz assim, essa oração é diferente, tal, tal, tal. E assim, é incrível como coincide com o momento das pessoas. Só que ela diz assim, só que teve uma, não sei quem foi, se foi tia ou prima, alguma pessoa que diz assim, cadê você não mandou o link do pastor da oração hoje? E ela disse assim, você vai ficar dependendo de eu mandar todo dia? Eu estou mandando, mas se inscreva no canal você, se inscreva e coloca o sininho, clica no sininho para que você possa receber automaticamente o seu link para você só clicar no seu celular para você poder compartilhar e você poder participar. Então faça isso, se inscreva no canal também, mas também faça isso, passe o link para muita gente, porque as pessoas estão sendo alcançadas. Que bom, nós estamos agora no Salmo 50. Se você pegou a oração de ontem, nós oramos a semana inteira em cima de um Salmo. E se você pegou o Salmo 50, você, a oração de ontem, eu te falei o seguinte, ó, você é crente mesmo? Você crê em Deus? Você crê que Deus tem o melhor para você? Você acredita que tudo que Deus fala é importante? E você tem um coração aberto para ouvir qualquer coisa que vem de Deus? Se vem de Deus, você recebe, sim ou não? Então, o Salmo 50 é diferente. Salmo 50 não é aquele Salmo de louvor, de explosão, não é aquele Salmo, sabe, de vitória, de... Não, toda palavra tem vitória, mas na verdade, esse é um Salmo mais duro. É um Salmo onde Deus chega junto. E eu falei ontem na oração, eu aprendi algo da parte de Deus. Tudo que vem de Deus, eu quero. E quando Deus diz sim, eu sei que Ele vai abrir as portas, é para me prosperar. Mas se Ele diz não, é que Ele vai fechar as portas para me proteger. Então, tudo que vem de Deus é válido, é bênção, é importante. Então, vamos hoje para o Salmo 50, agora no versículo 3. Versículo 1 e 2, Deus está convocando a terra. Deus está chamando as pessoas do leste ao oeste e todo mundo, dizendo, vocês que me servem, ouçam o que eu vou falar. Ele diz aqui, fala o poderoso. E agora, versículo 3. Vamos lá. 3 a 6. Diz assim, o nosso Deus vem e não guarda silêncio. A frente dele vem um fogo devorador e ao seu redor ruge grande e tormenta. Uau! Sinta essa cena. O Senhor Todo-Poderoso está descendo, como se estivesse descendo e vindo a Sião. O Sião é Jerusalém. E Ele quer falar com os filhos dEle. Ele intima os céus lá em cima. Olha a autoridade dEle. Ele dá uma intimação aos céus em cima e à terra para julgar o seu povo. Uau! Para julgar o seu povo. Não é o povo do mundão, não. O povo dEle. Ele diz aqui, versículo 5. Congreguem os meus santos, Deus está falando, abre aspas. Congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Fecha aspas. Você vê que Deus está chamando crente. Deus está chamando filho dEle. Pessoas que seguem Deus. Não é o mundão, o ímpio, o que não quer nada com o Senhor. Versículo 6. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Bem, três vezes a ideia de julgar vem só nesse texto que a gente leu aqui. Nesses quatro versículos. E eu preciso lembrar disso. Eu não posso me esquecer que Deus também julga. O que você ouviu? Eu não posso me esquecer de quê? Porque Deus também julga. Se eu esquecer que eu tenho um Deus que também é justo. Que eu tenho um Deus que além de pai, que além de amigo, que além de provedor. Mas Ele é juiz. Se eu me esquecer que Deus é juiz. Eu vou perder o temor de Deus. E eu vou achar que eu posso viver como eu quero. Eu posso dizer o que eu quiser para as pessoas. Eu posso falar o que tiver no coração. O que der na cabeça eu vou realizar. Nada disso. Aliás. Você pode realmente fazer o que você quiser. Mas não... Não conte com a bênção de Deus. Você pode falar o que você quiser. Mas não conte com a aprovação de Deus. Você pode ir para onde você quiser. Mas não conte com a presença de Deus. Você pode decidir qualquer coisa na sua vida. Mas não conte com a participação de Deus no seu dia a dia. Se não, Ele não é mais Deus na nossa vida. Não é mais Senhor. Você pode até crer em Deus. Mas Ele é Senhor na sua vida. Porque ser Senhor significa que Ele está sobre nós. E nós nos submetemos para Ele. Então não perca o temor de Deus. Lembre que Deus também julga. E há dois tipos de julgamento que a Bíblia mostra da parte de Deus. Onde Deus julga o ímpio. Aqueles que nunca quiseram nada com Ele. Que rejeitaram Jesus. Viraram as costas para o Evangelho. A Bíblia diz que Deus julga essas pessoas. No final da vida, quando morrerem. Deus vai julgar que essas pessoas serão condenadas. Porque rejeitaram a oportunidade do perdão, do amor, de Deus e da salvação. Mas sobre o povo dEle. Que Ele está aqui, está falando para o povo dEle. Há um outro tipo de julgamento. O julgamento aqui já não é mais de, sabe, de não ir para o céu. De não ir salvo. De não ser salvo. Porque isso Deus garantiu. Mas ainda que eu vá para o céu. A Bíblia diz que todas as nossas obras vão passar pelo fogo. E vai ver o que sobra. É igual um carvão. Você já viu aquele carvão do churrasco? Você queima, queima, queima. Quando termina, fica um bocado de cinza. Mas às vezes sobram algumas coisas. Nossas obras, ainda que somos salvos. Elas vão passar pelo fogo. Por isso que a Bíblia diz aqui. Venham com fogo devorador. E tem muita coisa. Ainda que a gente é crente. Tem muita besteira que a gente ainda faz. Tem muita bobagem que a gente ainda fala. Mesmo tendo Deus no coração. A gente precisa ser corrigido. A gente precisa ter o entendimento que todas as minhas obras vão ser julgadas. E aí depois que tudo passar pelo fogo, a Bíblia diz, o que for bom, permanece. E acrescenta o meu galardão. Mas aquilo que foi desnecessário, desprezível, a Bíblia diz que vai ser queimado e vai ser desperdiçado. Então, o julgamento do cristão é para o galardão dele. Qual o tamanho da recompensa que ele vai ter no céu? Então, a pergunta é... Você perdeu o temor de Deus? Volte a entender que Deus também julga. Não viva de qualquer maneira. Sem temor a Deus. Não faça isso. Só vai trazer dor para a sua vida. Volte ao Senhor com um coração quebrantado. E um coração temente. Porque essa é a melhor coisa e a melhor forma de viver nesse mundo. Você recebe? Levante as mãos. Diga, Senhor, eu entendo que Tu és Deus. Tu és santo. E Tu és justo. Sim, Tu és salvação. Mas Tu és também juiz. E eu quero, Senhor Deus, conservar o temor no meu coração. Não quero perder o temor do meu Deus. Quero viver de forma honesta, de forma correta. E buscar a cada dia a minha santificação. Lava-me com o sangue de Jesus. Perdoa os meus pecados. E que o meu coração possa Te honrar todos os dias. Em nome de Jesus eu oro e assim eu clamo. Agora estenda as Suas mãos na minha direção. E eu declaro, sim, o Senhor vai te guiar. O Senhor vai te orientar. Sim, com o coração temente. Com o coração contrito. E sempre rendido a Deus. Deus sempre vai falar com você. Ele sempre vai te buscar. Ele sempre vai chegar perto de você. E Ele vai me orientar. Porque Deus vai ver no seu coração. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a se santificar. Eu abençoo Sua vida hoje. E declaro, viva em santidade. Viva em temor a Deus. Viva agradecendo sempre. Que o que vem do Senhor, sempre será para o melhor. Em nome de Jesus. Seja o sim, seja o não. Deus tem o melhor. Quem pode dizer amém? E dar um aplauso ao Senhor Deus. Uau! Que palavra forte, hein? Que palavra forte. Essa semana é só para os fortes. Essa semana a oração é só para os fortes. Se você é crente mesmo e quer. E se você realmente quer Deus. Então vou te encontrar aqui amanhã, essa semana. Tá bom? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. E a gente se vê amanhã. Shalom.